Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa de cerimônia de anúncio da prorrogação da permanência de médicos brasileiros formados no exterior e de profissionais estrangeiros no programa Mais Médicos do Governo Federal. Essa solenidade está marcada para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma participa de cerimônia de assinatura de atos por ocasião da primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, instalado na última quarta-feira. E termina hoje, à meia-noite, pelo horário de Brasília, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016. Segundo a Receita Federal, até a tarde de ontem já haviam sido entregues mais de 22 milhões e 600 mil declarações e são esperadas ao todo 28 milhões e 500 mil declarações. O contribuinte que tem obrigação de declarar e não fizer a entrega dentro do prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e que pode chegar a 20% do valor do imposto devido. João Pedro Neto, Direto do Planalto.